Boa noite a todos, boa noite a todas, presidente, quem nos ouve, nos assiste, o plenário aqui presente, quero saudar também aqui presente, nossa companheira de partida Silvani aqui presente do PT, o ex-vereador, o Leite aqui presente também, à noite. Eu gostaria de botar o pessoal da imagem e som, deixar o vídeo, uma imagem de fotos, eu queria te falar um pouco dessa árvore caída lá em frente da capela Bom Jesus, no Jardim Morumbi, pode caminhar as fotos, essa árvore caiu, faz mais de um mês que essa árvore está no meio da rua lá, pode ir passando as fotos, caiu na praça, pode caminhar, lá no Morumbi, lá no Morumbi, em frente do Bom Jesus, isso aí é um ponto de ônibus, para o ônibus passar ali, para as pessoas montarem no ônibus, elas têm que ser o ônibus parando no meio da rua, faz mais de 30 dias que essa árvore está caída lá, e até agora, nem a providência foi tomada a respeito dessa árvore lá, pode caminhar. Não, já foi falado, já o pessoal tem reclamado a respeito disso, os moradores, foram lá, só acerraram e deixaram, e não recolhem, está no meio da rua lá, atrapalhando o trânsito, tem um ponto de ônibus ali, que as pessoas ficam no ponto, mas tem que parar no meio da rua, porque as pessoas não conseguem, tem que, com urgência, se retirar disso daí, está bom? Agora, uma outra questão, é a unidade de saúde do Quitandinha. Eu vou falar de novo, a respeito dessa unidade, acho que não é a primeira vez que eu venho aqui, são várias vezes que eu estou vindo aqui. este final de semana, de novo, este final de semana, pela oitava vez, pela oitava vez, foram lá, adentraram na unidade, roubaram, de novo, fogão, liquidificador, material, dormiram lá dentro, acho que passaram o final de semana lá dentro, dormiram lá dentro, colocaram lençol no chão, fizeram travesseiro e dormiram lá à noite. Não é possível a administração deixar isso acontecer nessa unidade, vai passando as fotos dessa unidade, volta um pouquinho, Mário, faz favor. Vai passando, a placa de identificação do posto está caída lá no chão, volta, volta as fotos, ali, é a porta que eles entram, pula o muro aqui abaixo, entra por cima também, que não tem forro, não tem nada, adentra lá dentro, pode passar outra foto, volta outra foto, volta outra foto, os armários todos arrebentados, que o funcionário deixa as coisas lá, leva embora, pode caminhar com as fotos, infiltração na unidade de saúde, pode caminhar com as fotos, falta de azulejo, aí a sala de vacina, então, já foi encaminhado isso daqui para a prefeitura, a comissão de saúde aqui do mundo, da casa, já foi lá na GF Chachuda, já foram na unidade, foram com a secretária de saúde, e até agora nada, disse que vai resolver, resolver e não resolve, não é questão só da estrutura do local, que não tem condições, a infraestrutura do local é péssima para atender a população naquele espaço. Além disso, a segurança, se não está resolvendo, não tem a guarda municipal, bota o guarda de final de semana, porque é pela oitava vez, levaram, para vocês terem uma noção de lá, bebedouro, computador, micro-ondas, máquina de lavar roupa, produtos de limpeza, uniforme dos funcionários, botijão de gás, liquidificador, fogão de novo, ferro que é passado para passar os aventais, e não tomam uma providência naquele espaço, não é possível, se não vai mudar de espaço, se não vai mudar de local, pelo menos leva o quê? Bota uma cerca elétrica lá, bota uma segurança, faça mais, lá na unidade, pelo que eu sei, só trabalha dois homens, o resto são mulheres, e quem chega primeiro na unidade são mulheres, fica com medo de adentrar dentro, porque não sabe o que vai acontecer de segunda-feira lá. É uma situação difícil, eu encaminhei aqui, 2013, pedindo, pedindo solicitação, alguma coisa, providência ser tomada lá, dizendo que já estava providenciando a alocação de um imóvel, e até agora nada, 2013. 2013. Então, a gente está falando, primeiro, de saúde daquela população, segundo, de condições de trabalho para quem atende na unidade. Você falou, Jefferson, agora que no Roxo foram lá e adequaram, fizeram uma adequação, espero que isso também aconteça. Agora, tem uma outra questão disso, aí eu vou falar da promotoria, encaminhei o pedido ao promotor, doutor Álvaro André Cruz Júnior, que sentou com a prefeitura, eu vou até procurar ele essa semana, ver se foi feito um taque, porque eu não recebi nada dele, se foi feito um taque ou não, ou se eu só dialogou com a prefeitura. Berval, eu estou falando, defendendo a população, se você está falando, defendendo a prefeitura, você vem aqui, usa o seu espaço. Não, se você vem aqui, usa o seu espaço. Eu estou defendendo a população, os trabalhadores da unidade e a população. se você está defendendo a prefeitura, que acha que nós fazemos isso, vem aqui, usa o seu espaço. Defenda o prefeito Marcelo Babriela, ou a administração, aqui nesse espaço, eu estou usando o meu espaço. Então, me respeito, que eu respeito, quando você usa o seu. Então, eu estou aqui, falando, não da minha cabeça, eu estou aqui falando, porque eu fui lá, para dialogar com os servidores que trabalham na unidade, e fui lá, dialogar com os usuários daquela unidade. que usa e está sentindo na pele o que está acontecendo. Primeiras condições, se você for lá, em horário de atendimento, o que está lá fora, tem um calor insuportável, que você não aguenta ficar debaixo daquelas telhas. Estou mentindo, vereador, Jeffs da farmácia? O senhor foi na unidade, o senhor sabe o que eu estou falando. Muitas vezes. Então, nós estamos trabalhando, para resolver um caso, que é sério. Eu não estou aqui, para brincadeira. Então, espero que a administração que esteja nos ouvindo, que tome uma providência com urgência a respeito disso. E vou cobrar também da promotoria da saúde, doutor Alvaro André Cruz, qual a sua providência que foi tomada a respeito disso? Porque, com certeza, a população, não vou dizer só a população, não, quem sofre muito ali, eu vou ser sincero, eu fui lá ver as condições de trabalho, e as profissionais da unidade, que, com certeza, trabalham a finco, com carinho, com dedicação, mas as condições físicas de trabalho, o prédio, a necessidade, é péssima, não tem condições de atuar naquele espaço. Gostaria também de fazer um convite a todos que não estão nos ouvindo, que no dia 14 agora, desse mês, quinta-feira que vem, na próxima, não, nessa aqui, na outra semana, dia 14, a partir das 18 horas, nós estamos convidando a população para uma audiência pública de saúde do município. Não estamos aqui, vamos discutir as condições de saúde do município, convidar toda a população que está nos ouvindo, para a gente discutir, com o tema, falta de remédio, medicação, cirurgias eletivas, vagas no hospital de Américo, vagas no hospital de Araraquara, é o tema que a gente vai debater aqui, a partir das 18 horas, do dia 14. Então, convidar toda a população que está nos ouvindo, e a todos, para que venham participar, e debater a saúde aqui no nosso município. Obrigado e uma boa noite a todos.